Márcia, Márcia Camila, o jefe que vem a faca. A minha faca vai ser melhor com a minha salvação. O senhor pode pegar, acende, olha só. Procede a direita com a direita, com a direita. Certo, Júlio? Vou. E aí, quer um final? Certo, certo. Certo. Vieta, faz a vantagem. Não deixa a perna de sombra, não deixa a perna de sombra. Não deixa a perna de sombra, não deixa a perna de sombra. Vai ser que é o final. Vamos lá, bolinho. Doração, até o final. Vem embora. Bom, pãe! Vem embora! Atenção, Lucas Bruna Vargas, wants, que queria assim dizer. Vem companhe Juice. Respecção, g Elias! Puxa, 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 puxa Puxa, puxa Puxa, 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 Não deixe eles sozinhos, não deixe eles sozinhos, não deixe eles sozinhos. Não deixe eles sozinhos, não deixe eles sozinhos, não deixe eles sozinhos. Só você lutou, só você lutou. Cuidado, cuidado. A gente vai dar aquela perna, aquela perna. Aí ganha, joelho no chão ganha, joelho no chão ganha. Doelho no chão ganha o regrinho, mano. Aí, vem, vem, vem agora. Vem, 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 vem agora. Vamos lá, não deixe ele botar a perna. Mais perda, moleque. Pega as costas, pega as costas. Aí, vem, vem. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não, não deixe ele vai pegar a perna. Bota só, bota, bota. Vem, bota, bota. Vai, moleque. Vem, bota, 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 bota. Vem, bota, bota, bota. Vai, fode, bota. Defende, moleque, vamos! Vai, bota, 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 bota. Vamos sair, Sérgio! Sérgio!